Você Você Um beijo bom de sal Você A cada tarde Vão Virar sorrindo De Manhã Você Um riso Vindo a luz Você A paz De céus azuis Você Sereno Vendo o amor Em Você Tristeza que eu criei Sonhei você pra mim Vem mais pra mim Mais só Você Manhã de tudo Meu Você Que cedo Entardeceu Você De quem A vida Eu sou E sei Mas eu Serei Você Um beijo Bom de sal Você A cada Tarde Vão Virar Sorrindo De Manhã Você Um riso Vindo a luz Você A paz De céus azuis Você Sereno Vendo o amor Em Mim Você Tristeza Que eu criei Sonhei você Pra mim Vem mais Pra mim Mais Só Tarde Tarde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto